E aí galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no dia 1 do diário do meu álbum conceitual, que ainda não tem nome, né? Então por enquanto chama álbum conceitual. E vou contar para vocês hoje nesse primeiro episódio de como surgiu a ideia do álbum. Então tudo surgiu quando eu ainda estava gravando o finalzinho do No Meio do Caos, eu estava gravando Me Diga ou Acidez, se eu não me engano. E eu conversei com a produção e com a minha produtora também, o que eles achavam, porque eu estava afim de lançar um álbum conceitual em 2022. Essa ideia foi se desenvolvendo. Eu estudei bastante, cheguei a fazer algumas aulas, muitos estudos, muitas anotações. E no começo eu já tinha uma ideia mais ou menos de como o álbum ia ser, que ele ia ser uma história em geral e cada faixa ia ser uma parte de uma história. Já estava na cabeça que eu queria que ele tivesse algumas faixas muito instrumentais, mas eu ainda não tinha aula e não tinha nada. A galera super abraçou a ideia de fazer um álbum conceitual em 2022 e eu queria muito fazer um álbum com cores específicas, com singles combinando com o álbum, porque eu também estou pensando em lançar singles antes, mas ainda não está totalmente definido. Então é isso. Eu espero que tenha tudo certo. Eu estou sentindo que vai dar certo esse álbum, mas... E se der certo, se vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente é porque deu certo. Então eu estou muito feliz e muito ansiosa por esse álbum.